Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô bem também, graças a Deus. Pessoal, quero agradecer primeiramente aí o pessoal que tá curtindo os vídeos, que tá comentando. Só tenho a agradecer, obrigado mesmo aí pessoal, pelos elogios aí do trabalho, né? E peço a vocês aí que deixem aí a região de vocês aí pra eu saber até onde tá chegando aí o meu trabalho aí, até onde o pessoal tá vendo aí, o pessoal tá comentando aí, mas eu não sei de onde é, nem que região tá visualizando aí e tá assistindo. Então eu peço aí que vocês, por favor, quem puder e quiser, eu agradeço que deixem aí a região aí, beleza? Nos comentários. Trouxe quatro peças pra mostrar pra vocês hoje, né? Duas nordestinas e duas facas, né? Com um modelo de cabo bem típico daqui do Nordeste também. Vai ser só uma préviazinha de cada uma faca, porque tem quatro peças, se eu for mostrar com detalhes, medidas, falar muita coisa, vai ficar muito grande o vídeo, então eu vou dar uma resumida aí, beleza? Beleza? Então vamos lá. Primeira faca que eu quero mostrar é essa aqui, ó. Mais uma nordestina, beleza? De 10 polegadas, né? Com esse modelo de bainha que vocês já viram aí no canal, tem vídeo desse modelo de bainha aí, de outras facas que eu fiz, beleza? Então, é só diferente um pouco. A outra eu coloquei um botão liso, né? E não coloquei esses arelhos de couro. Essa daqui eu coloquei uma margarida, né? Com uns arelhos de couro, beleza? Faca de 10 polegadas, 25 centímetros de lâmina. Essas manchazinhas aqui é do pó do couro. Eu boto um couro bem aveludado por dentro pra facilitar a entrada e a saída da faca e também não riscar a faca. Então, mais uma nordestina, 10 polegadas de lâmina, 25 centímetros de lâmina, 14 centímetros de cabo, né? O cabo em jacarandá violeta e os espaçador em alumínio com o botãozinho em alumínio também no final. Beleza? Botãozinho com os cortezinhos. Então, uma faca, o cabo modelo nordestina, só que uma faca utilitária, né? Não é uma faca... A faca nordestina, normalmente, é aquela faca que é fina, né? Bem fininha aqui, né? Essa aqui tem 4,5 de largura. A nordestina tem em torno de 3 a 3,5 no máximo, né? Com uma ponta bem agressiva. Então, é uma faca tipo um punhal. Essa não. Essa é uma faca com cabo nordestino, né? Mais uma adaptação. É uma faca mais utilitária. É uma faca que você vai usar em um churrasco, beleza? E você quer comprar uma faca para churrasco, uma faca diferente, então tá aqui, ó. Uma faca com cabo modelo nordestino, só que uma faca com uma tendência mais para churrasco, né? Então, é esse o propósito, beleza? 10 polegadas de lâmina, 25 centímetros de lâmina, 2 milímetros de espessura, faca bem em torno de 2,5, né? Que essas lâminas são de aço inox 420 e vem com 3 milímetros de espessura. Só que para tirar aquela superfície, né? Aquela superfície do aço, dos dois lados, para criar um brilho, né? Para fazer um bolimento. Então, ela perde aí entre meio milímetro, né? Em quase um milímetro ela perde aí. Então, ela fica em torno de 2,5, 2, menos de 2,5, 2 de alguma coisa, beleza? Até 2,5. Às vezes, quando não precisa, não vem com muita imperfeição no aço, dá para deixar até quase 3 milímetros. Mas é uma coisa razoável. Varia muito a espessura, mas é uma espessura de abaixo de 3 milímetros e acima de 2. De 2, acima de 2, abaixo de 3. Fica nesse intermédio aí, beleza? Então, essa é a primeira. Com esse modelo de bainha. 10 polegadas. Aço inox 420. 14 centímetros de cabo. Mais uma, com a mesma pegada também, né? Só que com uma bainha mais diferente. Essa bainha é outro modelo que eu criei diferente, né? Esse clipe aqui é revestido no couro, né? Feito a costura na borda. Dois couro, um por baixo e um por cima, certo? E aqui dentro tem uma peça de metal para que não relaxe, beleza? E para prender na cinta. Para quem gosta de colocar por dentro da cinta, então vai ficar segurando, beleza? Mas a faca, a mesma tendência também. Beleza? Mesma tendência, olha lá. Mesma tendência da faca. 10 polegadas. 25 centímetros de lâmina. 4,5 de largura por... É... Fica em torno de 4 a 4,5. Eu não vou... Ficou só para conferir. Para não falar bobagem. É, 4,5. Conferindo aí, pessoal. Olha lá. 4,5. 25 centímetros de lâmina. 14 centímetros de cabo. O cabo, mesma coisa. Já carandá violeta. Espaçador em alumínio. E o botãozinho final em metal. Beleza? Olha lá. Mesma pegada também. Para quem quer uma faca de churrasco. Para fazer um churrasco com um cabo diferente. Uma faca diferente, né? Diferente de... Diferente de... De todas, né? Que fica naquela... Naquela mermice aí. Então, quem tiver o interesse. Vou deixar o número aí na descrição do vídeo. É só mandar uma mensagem para mim. Se tiver alguma dúvida. Quiser fazer mais alguma pergunta. Então, pessoal. É só mandar uma mensagem aí. Que a gente vai estar tirando as dúvidas aí. Beleza? Simulando o valor de frete. Para depender da região. É só mandar aí mensagem aí. Que a gente vai estar... Respondendo com o maior carinho. E... Com todo o carinho e todo o respeito que vocês merecem. Beleza? Então é isso aí a faca. Essa é mais uma nordestina. E aí eu botei aí um... Trouxe hoje um bônus para vocês aí, né? E umas facas diferentes. Essa aqui, ó. Isso aqui, né? É um modelo de bainha que eu criei. Parecido lá com aquelas bainha das facas gaúchas, né? Que é aquele modelo de bainha que você dobra, tira a faca, né? E... Aí você dobra para tirar esse couro daqui, né? E depois você coloca de volta e coloca a bainha dentro. E aí fica aqui por baixo do cinto. E não vai fazer com que a faca saia. Se a faca sair, ela não vai passar daqui. Você não vai perder a faca. Então... Foi esse modelo de bainha que eu criei para ela. E a faca é essa aqui. Essa aqui ficou com 3 milímetros de espessura. Essa ficou mais grossa. Até para ver no vídeo que está bem mais grossa, né? Essa daqui não ficou com tanta imperfeição. No... Não ficou com tanta imperfeição, mas ainda não ficou com 3 exatos. Quase 3. Mas ficou mais grossa. No... Na lâmina, então, deu para fazer. Deu para fazer um... Fiz um desenhozinho aqui, ó. O gavião dela. Beleza? Esse cabo é em acrílico. Olha lá. Transparente. Em acrílico. Esses espaçadores aqui são todos em aço inox. E o botão final... Em alumínio. Com... Um espinozinho de cobre. Só fazendo um desenho ali que eu inventei. Só para não ficar aquela coisa lisa aqui. Aquela coisa muito simples. Beleza? Mas a mesma faca também. Essa ficou com 4... Com 4 centímetros, né? 40 milímetros de largura aqui. E 10 polegadas também. 25 de lâmina. Beleza? E o cabo... Se eu não estou enganado... Ficou de 14 também. Ou 13. Padrão. Deixa eu ver. Para não falar... Besteira. Não. O cabo ficou de 13. 13 centímetros de cabo. Tamanho padrão. Que é o padrão de cabo de faca. 13 centímetros. Né? É aí. Para eu que tenho uma mão mediana. Que não é grande nem pequena. Ainda sobra um pouco. Então quem tem uma mão maior vai se encaixar. Quem tem uma mãozinha menor. Vai se encaixar também. É o padrão. De cabo de faca é... 13 centímetros de cabo. Beleza? Então mais uma faca. Com a mesma pegada de faca de churrasco também. Beleza? Aço inox. 420. Toda polidinha. Olha lá. Aço inox. 420. Certo? E o cabo em acrílico. Alumínio. É... Acrílico. Aço inox. Essas divisoras aqui são todas em inox. E o pomo de alumínio. No final. Aqui dentro vem um tarugo de 10 milímetros. Beleza? Não estou criticando. Nem falando mal. Mas eu vejo aí. E o pessoal que faz aí. O escutereiro que faz de faca. Coloca um... É... As vezes faz do... Do espiga da faca mesmo. E as vezes faz uma só daqui. E coloca uma barra. Tipo uma barra chata aqui dentro. E quando você pega o cabo da faca aqui. Você faz isso aqui na faca. Você sente... Essas peças montadas aqui. Querendo se mexer. Por conta que essa espiga aqui fica fina e fica balançando. Beleza? Principalmente aqui. Quando divide o meio da faca. Né? Você divide o meio da faca pra cá. Do final do cabo pra cá. Que você mexe aqui. E você sente esse botão aqui querer se mexer. Já peguei faca de alguns escutereiros. E... Quando eu fiz esse teste isso aconteceu. Essa aqui pessoal. Isso não acontece. Porque é um... É um varão aqui. A espiga é uma espiga de 10 milímetros de espessura. Então não tem como dobrar um ferro de 10 milímetros. Você não dobra. Dá em torno aí quase aí de um eixo de bicicleta. Né? Pra fazer uma semelhança aí. Um exemplo. Né? Pra quem não tem uma noção de 10 milímetros mais ou menos quanto é. Então vai dar em torno aí da grossura de um eixo de bicicleta. Então jamais você vai pegar um eixo de bicicleta e vai dobrar ele. Não. É impossível. Então. É isso aí. Beleza? Mais uma. Com essa bainha do jeito que eu falei pessoal. Olha lá. Se alguém tiver interesse nessas vacas aí. Tá tudo disponível. Beleza? É só vocês mandarem a mensagem aí. Vou deixar o número na descrição. Então quem tiver interesse em adquirir essas peças. Manda a mensagem que eu vou atender. E a gente vai conversar e ver o que faz. Ok? E a próxima e última. É essa aqui. 7 polegadas. E a Sinox 420 também. Né? Na mesma espessura. Em torno de 2 e alguma coisa. Beleza? Com a mesma pegada também. Essa daqui eu fiz diferente. E essa aqui é com os espaçadores em alumínio e um PVC preto no meio. Né? E o transparente. O pão final em alumínio. Com o varão de 10mm dentro também a mesma coisa. Né? O botãozinho em alumínio. Essas manchas aqui é tudo coisa do couro que fica. Beleza? Mas está bem polidinho também. Olha lá. O celular. 7 polegadas. Com cabo de 13cm. Cabo padrão também. Então. Mais uma peça aí. Quem tiver interesse aí. É só mandar mensagem aí. Que a gente vai estar conversando. E vai estar garantindo para quem mandar mensagem aí. E tiver interesse. Beleza? Então pessoal. Foi isso aí. Essas são as peças que eu queria mostrar para vocês. Né? Estava devendo aí vídeo aí no canal. Já fazia um cadique. Eu não tinha postado. Então eu decidi fazer uma postagem aí desses vídeos. Dessas peças. Dentro da correria. Não deu tempo. Mas. Adquiri. Um tempo aí para mostrar para vocês. Beleza? Pessoal. Mais uma vez. Obrigado. Se inscreve no canal. Comenta. Fala de onde é a região que vocês estão mandando mensagem. Beleza? Os inscritos aí. O pessoal que está se inscrevendo aí. Graças a Deus. Todo mês eu estou ganhando bastante inscritos. Então só tenho a agradecer. Um forte abraço para todo mundo aí. Beleza? E obrigado por cada um de vocês. Pelos elogios. Pelas críticas. Por tudo aí. Quem quiser criticar. Pode criticar. Fica à vontade. E a gente está aqui para conversar. Ninguém é mais. Nem melhor do que ninguém. Beleza? São todos iguais. Então. Só tenho a agradecer. O carinho e o respeito de vocês. E estamos juntos. E em breve vou estar mostrando mais conteúdo de novo aí. Valeu!